Olá amigos e internautas do blog do Silvio Ramon, estou aqui com o professor Adelino Medeiros, popular pirula rapaz Pirula que sofreu um acidente gravíssimo né E hoje está aqui bem, graças a Deus, pela glória de Deus Aqui estamos aqui nessa praça do relógio em frente à igreja matriz Um símbolo de fé, do catolicismo que a gente vira nessa nossa matriz Pirula, como é que está você hoje? Está bem melhor garoto? Bem melhor, graças a Deus, eu tive o apoio de um amigo Alex Rocha Que me acompanhou em todas as minhas vitórias Se eu tenho essa vitória, Alex me levou, me levou e trouxe Fez tudo o que podia por mim, eu já agradeci a ele, já agradeci a Deus E hoje eu estou bem melhor, a minha volta à igreja, o símbolo de vitória Com os meus amigos, que te viram e da igreja Agora Pirula, depois do tratamento da guarda, vai vir a prótese né E vai com certeza voltar até a vida normal Com certeza, o prefeito já me deu esse símbolo que vai me dar essa prótese Eu tenho muita confiança nele e a minha saúde também dependiu muito dele A taxa de locomotiva, ele me sucedeu em algum momento Não faltou transporte pra mim Tudo que foi preciso do prefeito, a palavra do Alex foi resolvida Ok Pirula, muito obrigado aí, tá bom, a gente tá por aqui pra ajudar A gente vai falar, agradecer os amigos aí Agradecer meus amigos, todos que estão comigo Álvaro, André, Alvandir Todos os amigos, se eu for dizer todos, é muitos Mas meu coração tá aberto De coração Agora eu vou falar com o Alex, eu acho que Alex vai ter uma missa aí né Alex, pra agradecimentos Sim, nós teremos a missa de agradecimento na casa do nosso amigo Pirula Que será quarta-feira agora, nessa quarta Lá na casa dele, às 15 horas, às 17 horas 5 horas da tarde Rua Gestomé né Sim, na rua Gestomé, em frente à casa do nosso amigo Tessi Então sintam-se todos convidados para estarmos lá Para comemorar assim essa vitória do nosso amigo Adelino, vulgo Pirula Agora o Pirula é um homem muito forte né Um homem de Deus né Um acidente desse, tá vivo hoje Sim, com certeza, foi um milagre Eu costumo dizer pra ele que nós temos Que ele agora tem duas datas pra comemorar o aniversário dele né Nasceu duas vezes E independentemente de qualquer coisa Nós temos que agradecer primeiramente a Deus Segundo lugar, os amigos que deram força O nosso amigo André, vulgo Jabica Com toda a sua família A família toda da Cátia A nossa amiga Missilênio Os nossos amigos Então, graças a Deus deu tudo certo né Então estamos aqui para Honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo Para comemorar mais essa vitória Ok, valeu Alex Valeu Pirula Boa sorte meu amigo Obrigado